Música Quantos montes olharei Pelo que rei a salvação Eu sou corpo, bem de Deus O Senhor da criação O Senhor é quem te guarda Agarrar em todo o mal Tua entrada e saída Desde agora até final Pelo meio dos perigos Não te deixará cair Quem a Israel guardava Não morreu nem guarda-lhe O Senhor é quem te guarda Agarrar em todo o mal Tua entrada e saída Desde agora até final O Senhor é quem te guarda Todo o Senhor é quem te guarda Agarrar em todo o mal Tua entrada e saída Desde agora até final Tua entrada e saída Como é gostoso Tua entrada e saída Muito, muito, muito obrigado a vocês Vamos agradecer ao Senhor Por uma salva de palmas Obrigada Aplausos 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 Aplausos